Você lembrou minhas dores, sua presença me aproximou Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou Na multidão, me escolheu, disse que agora era você Com corda de amor, me atraiu, toda tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Você lembrou minhas dores, sua presença me aproximou Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou Na multidão, me escolheu, disse que agora era você Com corda de amor, me atraiu, toda tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Eu pude descansar no seu amor Seu amor Sua vida em mim Sua vida em mim Sua vida em mim Me faz ressurgir, traz de volta a essência que há em ti Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor